Você fez o comercial agora com a Sabrina Sato. É verdade que aquela pinta é um ponto eletrônico dela? É uma câmera. É uma mini GoPro. O YouTube Ads Leaderboard é o ranking que mede a popularidade dos comerciais mais legais da internet. São aqueles anúncios que ninguém pula, ninguém aperta o skip freneticamente, são compartilhados à beça. Por isso, eu vou entrevistar os responsáveis por esses anúncios que mais bombaram o YouTube. E pra começar, eu venho aqui na África, vou falar com o diretor executivo de criação deles, Eco Moliterno. De onde vem Eco Moliterno? Meu nome é Eduardo Coelho. Ah, então Eco é tipo... Eco é tipo zipado. Eu era cartunista. Ah, é, cara? Aos 16 anos, fui levar um desenho numa revista de rock. Aí o cara falou, qual é o teu nome? Falei, Eduardo Coelho Moliterno. Ele falou, Eco. É igual o Fábio Porchat. O Fábio Porchat é Fábio Batista. O Porchat é artístico. Ah, é? Não, também é mentira, amiga. Que bom. Falando sério agora. Head & Shoulders, Vivo, Itaú, vocês marcaram presença no topo do ranking do YouTube Ads Leaderboard. A que você deve o sucesso dessas marcas no trabalho que vocês fazem aqui dentro? Eu acho que é uma questão de foco. A gente focou em YouTube. Parte da internet se desplugou e virou uma mídia de massa. O raciocínio é de mídia de massa, que é uma coisa que a África vem fazendo há muito tempo. Dizer que quer fazer internet hoje é que nem dizer que quer fazer esporte. Por exemplo, você quis emagrecer, você escolheu um esporte para fazer de acordo com a sua aptidão física. E a aptidão física da África sempre foi fazer filme, sempre foi fazer hit. Então foi um alinhamento de planetas aí que deu muito certo. Tem uma vaga de consultora? Eu não tenho tempo para vir aqui. Eu quero ganhar dinheiro fácil. Tem esse... Olha, vaga para ganhar dinheiro fácil eu não tenho, acho que em lugar nenhum. Algum lugar deve ter, né? Será? Olha, rapaz, tem. A gente vai entrar no turma polêmico aqui. Tem. Você conhece o Totoro? Não. O Totoro é o gordão da porta dos fundos. Sim. Ele ganha dinheiro fácil. É. É. Fazendo o que exatamente? Nada. Tá. Ele come. Por isso que é fácil. É fácil. É... E Head & Shoulders? Aqui você deve o sucesso específico do Head & Shoulders. Head & Shoulders, na verdade, surgiu de um problema que a marca tinha. E as pessoas tinham vergonha ou medo de falar errado o nome do produto. Bom, então vamos usar isso a nosso favor. E vamos trazer o Joel, o cara que não fala inglês bem, para ensinar as pessoas a falarem Head & Shoulders. Olha aqui. Head & Shoulders. You're tied to the brincation with me, cara. A expressão You're tied to the brincation virou um jargão. Se eu fizer um filme de Head & Shoulders sem o Joel, acho que vai gerar uma decepção. Como é que é trabalhar essa sinergia entre a campanha da TV e da internet? Aqui na África a gente acha que TV e YouTube são muito complementares. Só que tem uma coisa que a gente se deu conta, que você adaptar do YouTube para a TV é mais fácil do que o contrário, que é o que muita gente faz. Mas aí tem que tomar cuidado, porque tem a questão dos cinco segundos. Você tem que mostrar a sua marca, se der, mostra o posicionamento, o slogan, enfim, o que você quer trabalhar, e dê alguma coisa para esse cara não pular. Vamos fazer uma coisa aqui para ver se a gente consegue fisgar alguém nesses cinco segundos? Vamos lá. Mas como assim você, diretor de criação da África, fez uma orgia com 22 anões? Na verdade não era o 22, eram o 24. Me diz como é que foi ver o mamilo da Bruna Marquezine naquela campanha. O terceiro mamilo? É verdade que se a gente ouviu o jingle do Itaú, ao contrário, é uma música da Xuxa? Eu não tinha reconhecido o Hilarie aí. Todos os vídeos de vocês chegam rápido em uma marca expressiva, que é um milhão de views. Esses views são pagos, não são? Como é que funciona isso aqui? Existe um mito, né, e gera-se uma discussão em torno de uma coisa que, para mim, não faz o menor sentido. Se você fizer uma analogia e parar para pensar, 100% dos views dos comerciais na TV até hoje foram pagos no YouTube. Você ativa isso dessa forma estimulada. Aqui na África a gente tem cinco vídeos, se não me engano, com mais de 20 milhões de views. Você não compra 20 milhões de views. Ha! No ar de cariquês, eu vou ter a red caspa. E vem cá, humor. É impressão minha ou está cada vez mais presente aqui no Brasil, sobretudo? O humor acaba ajudando muito para impactar rápido. Você faz ali uma piada, alguma coisa que chama a atenção e que a pessoa ria, ela fica até o final para assistir. Por exemplo, citar um caso, que é o caso da P&G que a gente trabalha, a gente propôs para eles começar a testar outros tipos de comunicação mais alinhados com o que o brasileiro gosta. Head & Shoulders, uma marca lá fora, eu uso o Michael Phelps, uso o Messi. E aqui a gente foi para um caminho, porque você tinha um objetivo claro de... Michael Phelps, Messi e Joel Santana. Você consegue ganhar essa reverberação orgânica muito mais do que tem no conteúdo enlatado vindo de fora, o que foi feito para a TV e você tem que pôr no YouTube. E a gente fala que hoje em dia não basta ter uma puta ideia, tem que ter uma ideia puta. Então é uma ideia que tem que sentar no colo de todos os meios, entendeu? Tem que ser literalmente uma ideia promíscua, que cabe que abrace todo mundo e que vá com todo mundo. Porque se ela funciona só num meio, ela não é suficiente. Bom cara, parabéns pelos mais de 450 milhões de views de todos os comerciais da África para o YouTube. Então por conta disso, o YouTube pediu para eu te entregar esse presentinho aqui, ó. Esse lindo play, que depois você vai cadastrar os vídeos que você quiser. E o número de acessos desses vídeos vão sendo atualizados em tempo real aqui, ó. E se você tirar a verba de mídia do YouTube, ele explode. Tá, tô brincando, não acontece isso, mas... Tchau, 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 tchau.